Vou jogar a mid agora, tá? Cês falaram que a Q mudou, né? Vou fazer ela descer, então. Mudou mais ou menos, Galinha. Mudou, mas não mudou? Mudou, mas não mudou. Cê vai ver. Que isso, mano. O Armadine mandou a Seju. O nick do Cogmao é 15. Me conta. Nossa, eu não peguei a armadura, hein, mano. Mas vai invadir ou não? Eu tô esperando a tropa. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Deixa eu dar bem, não, Brito. Pera, 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 pera. Último segundo, último segundo. No grab do Vieno, no grab do Vieno, no grab do Vieno. Ah. Vai, vai, vai. Ó o nick de giro. Mandilha, mano, ele tá armando. Cê pega, Vieno, cê pega, Vieno, o Vieno pega, o Vieno pega. Se liga a play, se liga a play. Vai, Vieno, vai, Vieno, vai, sem medo, sem medo. Nossa. Desiste não, tropa. Vem, 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 mata a armadilha. Seju, 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 Seju. Aqui, tem, 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 tem. Ae, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa. Caralho, mano. Relaxa que eu sou a Ward, ó. Relaxa, relaxa. Valeu, galhinho, pela moral. Gamei, 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 gamei. Olha o farmando de Maguinho, mano, que zica. Nossa, olha o outro ataque, mano, lentidão. Pegou dois aí, galho. Dá 30 de dano o bagulho. O servidor virar global, tá ligado? Vai ser pica mesmo. Junta todos os servidores, igual o time. Tá ligado? Mandei de base aqui, o guerreiro. Como que tá a nova Nico, mano? O boneco mais divertido do League of Legends atual, mano. Dá pra você virar a Red, dá pra virar o Pinstouro, dá pra virar o Minion. Então, olha lá. Vou voltar pra lane assim ainda. Ai, gracinha. O dano é o mesmo do boneco, galera. Só que agora a ult dela dá Knak up, né? Isso tá rolando. Cê mata, hein, Dezica. Nossa, o Bind do League salvou. Como assim há no lugar do... Nada não, Dani. Deixa eu dar um dano aqui. Testar o dano do boneco. Cadê? Quer recuar? Quer recuar de Minion? Cê quer apertar R? Ah, recuar não tem como, velho. Vamo daivar ele, vamo daivar, pô. Vambora. Que que é isso? Só uma tapa aí. Aí, ó. Acredita. Ai, ai, ai. Ajuda. 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 Ajuda o porcão, te pegou de verdade. Vira nele, vira nele, vira tudo, vira tudo nele, vira tudo nele. Bota e subiu, bota e subiu, bota e subiu, bota e subiu. Pegamos o flash do porcão. É, Ludens vemos o que faz, velho. Eu vi ele, Vicks. Ah, ele ta iniminha, safado, velho. Só clima aqui, pra baixo, pra baixo. Vai ter lanterna. Desviei. Vem que nós mata, vem que nós mata. Pra cá, pra cá. Vamo, 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 vamo. Acredita? Acredita? Jota, ta aqui, ignite já. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Tem conversa não. Tem conversa não. O brito meu, vem ele pega, vem ele pega, vem ele pega. Ah, é pra continuar? My bad. Hum, você tava sem? Oh, olha o Drake, eles querem fazer, hein, mano. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem quatro lá, tá aqui. Ana tá lá também. Iê, Deus. Bom demais, seão. Tamo indo. Tá comigo mesmo? Tá comigo? Tamo, né? Tamo. Nossa, Kog. Kog flash. É o que falei. Alguém, alguém? Eu tô na saudade. Ajuda aqui, ajuda aqui. Olha. Perfeito. 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 Meu aniversário hoje. Poderia mandar parabéns. Parabéns, mano. Max, Juan. Vai morrer, filhote. Ah, salve. Opa. Valeu pelos oito meses, meu lindo. Mano, isso deu bom. Isso deu bom demais? Foi isso? Parece que o range das skills da Nick é pequeno, mano. Eu acho que você não pode descer não, hein, Marquinhos. Será? O cara tá por aí, mano. Tá mesmo, velho. Olha aqui, olha aqui. Parece que eu não vou conseguir clicar, mano. Olha o Kog, olha o Kog. Peidado, peidado, peidado. Ficou peidado. Ficou peidado. Clic, clic, clic. Já emenda, já emenda. Todo mundo, todo mundo aqui. Boa tarde, Nine. Obrigado pelos cinco meses, viu? Aqui eu engoli, aqui eu engoli. Aqui eu tô engolindo. Boa, galera. Time bom, mano. Pode falar que a Kayota é embaçada, hein. Mas é lá de pelo menos. O que é que a Kayota é embaçada, hein? Aqui mudou na Kayota, mano. No nível seis ela tem mais range. E quando ela Uta, ela consegue dar alto ataque, tá ligado? Lembra que tinha um delay quando ela Utava? Agora ela consegue bater, mano. Foi isso. É uma pequena mudança. Aham. Aqui eu vai vindo em mim, viu, galera? Tô maquiando aqui, Utei ela. Vou até o Fih aqui, mais com ele. Passou pro CD ele. Solta, Dzeko. Solta, solta. Ai, se foder, Brito. Entenda, glançou ontem. Claro que tem. Tá louco pra jogar Guardia of War 3, né? Olha no bairro do Galinho. Tô de brincar. Tem só lá em Sorocaba. Poli Station. Vocês já tiveram Poli Station, mano? Que era aquele Playstation. Que esse? Que é fudido. Já, 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 mano. E aí, alguém encosta nesse bot aqui? Eu pego teu de mobility. Assiste. Caralho, a minha Niko tá main, fi. Explica o Champion. O Champion tá a mesma coisa, galera. A Niko. Agora o Ute dela dá Kinnock Up. E você pode transformar em Minion. Eita, porra. Williams. Pera aí que tá dando pagodes. Completou? Completou, porra. Não morreu? Meu Brito! Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah! Será que a Seju tem R's? Vamos buscar, Galinho. Seju tá me caçando, mano. Tá me caçando. Ele colocou o ar de lá hora que ele tentou me matar. Mas eu tô aqui. Ele sabe que não é certo. Não, não, não. Aqui não. Valeu, Arthur. Obrigado pelo sub, meu lindo. Tem que ajudar o Brito, velho. Se tiver negocinho nela, Brito. Tá sem R ali. Aí. Mano, eu queria fazer, mas o Desika tá aí no top, velho. Desika tá perdido, porra. Desika tá loucão. Não, mano. De cartas eu fico louco. Só quero farmar, de cartas. Mano, foda-se! Pô, mas tá 5x3 aqui, galera. Pô, tá ruim demais isso aqui, mano. Tá ruim demais, mano. Ah, que isso, família. Ah, o time dos cara é unido, mano. Tô indo já. Só sai, só sai, só sai, só sai. DB, DB. Oh! Oh! Ficou na saudade, ficou na saudade, ficou na saudade. Putz, tomei cá, velho. E eu não consegui fazer mais nada. Pera aí, você ficou fazendo? Rouba o Desika! Eu venho, eu venho. Caralho, mano. Era pra ter dado ruim. Boa, cachorro. Roubou o que nos potencia. Nossa, aqui eu pego 16, hein, uai. Bom demais, tetinha. Cuidado, Brito. Cuidado, Brito. Cuidado, Brito. Ai... O Brito ficou pra saudade. Ele tem ult? Tem ult? Nem só de saudade vive o homem. Em mim, ele não gosta não. Caralho, olha os item dele. Ele tá a força e DR. Cuidado, Zip. Beleza. Vai, 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 vai. Beleza. Até o fim. Ele corre muito. Ele corre mais do que nós, naturalmente, aí. Ah, eu sabia que ele ia ficar na saudade. Bobão. Mano, olha o Thor e o Ringe. Caramba, mano. Aqui eu ficou forte, né, velho. Startar ainda não, mano. Dá pra gente ir lá, ó. Estou indo. Estou indo. Estou indo, estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo. Estou indo, é geral, Fio, ó. Que ano, já foi? Foi de abraço? Eu não consigo me mexer, velho. Só start o Drake? É nosso. Morales, obrigado pelos 13 meses, viu, meu nino? Porque está com 3 level na frente, não, tá ligado, velho. Valeu pelo sub, Fio. Tentei. Você tentou solar ela, cara? Ele ultou, pelo menos? Ultou, 3 level é muita coisa, mano. Ah, então vamo lá, vamo lá. Você ultou, vamo. Ah, ult volta rápido, hein, mano. Cuidado. Está com quantos segundos a sua, Galil? Está aí, está aí. 80. 80. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, ele está com CDR, dog. Não, mas CDR aqui... Pô, Galil! Ele tem nenhum item de CDR, Galil. Ele não ultou, né, Galil? Eu acho que ele não ultou. Foi eu que tinha ultado, Galil, foi mal. Pô, na hora que o Galil falou que volta rápido, eu já fiquei assim, ó. Abraço, Zabinha. Dezica está no split. Cuidado, 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 Miro. Cuidado, já força o R só, força o R. Vai aí, bege. Está de boa, está de boa. Eu mato, eu mato. Uta, Dezica. Uta, Dezica. Uta, Uta, Dedê. Uta, Dedê. Uta, Dedê. Vai ultar ou não? Ultou, ultou. Olha eu, olha eu, olha eu. Bora, 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 bora. Mata esse caralho. Vamos, caralho, vamos, caralho. Isso é isso? Nossa, olha a hora que saem o Azonhas. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Eita, tomei um slowzão. Não sei do que. Vou tomar ult. Está de boa. Os caras não tomam dano, véi. Estão tudo puxados, né? Ah, Kayle tem R? Nós só deixa, né, mano? Provável. Mata, 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 mata os caras aqui. Mata essa Leona, afogada. Ah, eu não consegui usar a Azonhas, véi. Ó, flashou em mim. Kayle contra Kayle. Ah, véi. Ela estava com a ult. Ah, esse cara é muito assim. Tem Azonhas? Já a Uta, já a Uta. Acho que você mata, acho que você mata. Ah, Azonhas. Era o Azonhas, eu matava Kayle. Tá sem ult a Kayle, Brito. Acho que o Brito defende. Vai ali, galera. Brito, Brito, o Azonhas vai ser nele. Vai, vai, esse domingo vai ter. Acabou. Ih, GG. Caralho, GG. Aí, calma aí, calma aí, dog. Tá sem a wave, tá sem a wave. Só tem uma wave. A não ser que eles... Acabou, acabou. Mino foi o suficiente, véi. Niii. Nt, mano. Sem cuchara, né mano, o cara. Sem cuchara, mano. Didi. Nem piedade, nem dó. Valeu, valeu. A galera valeu. O ovo. O ovo. O ovo.